Olá gente linda do meu canal, olá cozinhóminos e cozinhómias, bem-vindos a mais um Happy Hour. Happy Hour que eu deixei de fazer há duas semanas porque tive uns três e tal, mas estou aqui de volta. Hoje com mais um charis da minha coleção de garrafas. Como eu disse da outra vez, quando fiz o Glue Magic, não abri as garrafas porque são de coleção. Eu vou fazer com esta pequena amostra, que é exatamente a mesma coisa. A minha coleção aumentou, agora tenho também o beijo do charis, para além do Glue Magic e o sabor a laranja pelo sol. Vamos voltar a fazer o charis, sabe que eu sou um gizeiro e tive o enorme prazer e honra de falar com o produtor do charis, com o Sr. António Cuco. E a minha pergunta, se o gin charis deve ser servido somente com as instruções dadas pela charis mesmo e que está na página do Facebook do Gin Charis. Aqui eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O Sr. António Cuco disse, não, pode-se inovar. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui no Cozinhomio. Vamos fazer um gin, você sabe que eu sou um ginzeiro e amo o charis. Para mim é o meu gin preferido. E por isso vamos fazer mais um charis inovante. Se ainda não é lindo, se ainda não faz parte desta família linda de Cozinhomios e Cozinhomios, está a tempo de ser. A distância de um clique não custa nada. Basta inscrever-se no canal, ativar o sininho e deixar like, 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 like. Bora lá para os ingredientes do vídeo. Produção, roda a vinheta. Vamos ao vídeo. E este nosso charis vai ser feito com uva, uma uva, uma framboesa e uma flor danis. Ou um anis esternado. Vamos fazer um carpaccio de uva. Você corta a uvinha assim em carpaccio. Olha aqui, olha. Fazemos um carpaccio de uva. Entretanto, vamos meter já o gelo no copo e mexer um pouco. Depois, retira o excesso de água. Não esqueça. Adiciona os 50 ml de charis. Ainda antes de adicionar a água tónica, adiciona o carpaccio de uva e a flor de anis. Este ponto abre a água tónica e, com a ajuda da bailarina, adiciona cerca de 200 ml de água tónica. O que seria, mais ou menos, isto? Depois disso, vamos finalizar com a framboesa. dar-lhe uma mesquidela pouca. E, não nos resta que provar esta beleza. Olha aqui. E assim, vamos provar o nosso charis com carpaccio de uva tónica, com carpaccio de uva, com anis estrelado e uma framboesa. Se disser que é especial, é dizer pouco. É sublime. Foi o Happy Hour de hoje, com o Charis. Quem ainda não é inscrito, ainda não faz parte desta família de cozinhómios e cozinhómios, está a tempo do ser. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe like, 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 like. Fiquem com Deus, que eu vou indo. Tchau, tchau, tchau.